Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, hoje estamos aqui pra mais um vídeo aí da série Guerra de Setups, velho, sim. E os dois componentes aqui, digamos assim, da nossa série hoje vai ser o Alanzoca e o Calango, velho. Eu até ia fazer Alanzoca contra Patriota ou Calango contra o Zero, mas como eles não são Pro Players, tá ligado? Fica bem mais difícil de achar os setups deles. Então eu decidi fazer assim mesmo, Alanzoca vs Calango aqui. Até porque vocês me pediram bastante esses dois, então vamos lá. Mas antes de tudo aqui eu queria avisar que eu tô fazendo live na Twitch todo dia, a partir das 8 da noite. Só não os domingos, né? Porque domingo é descanso, tá ligado? Mas todo dia, 8 da noite. Vídeo no canal às 8 e livestream às 8 também lá na Twitch. Então me segue lá, primeiro link na descrição. Guys, eu disse que hoje ia sair um vídeo aqui falando sobre o sorteio. No caso eu vou postar amanhã, velho, porque eu não consegui me organizar direito, eu peço desculpas. Então amanhã aqui no canal vou postar um vídeo aí explicando um sorteio aí de mil V-Bucks que eu vou fazer. Então quem quiser colar amanhã no canal pra assistir, vai tá aí 8 da noite. Mas bora lá, vamos parar de enrolar aqui. Vamos começar com o Calango aí, velho. Falar o setup do Calango. Depois eu vou fazer uma média do preço aí de tudo, somar e fazer ali mais ou menos uma média de quanto cada setup vale, entendeu? Então vamos lá. Ah, e no final de cada setup eu vou deixar também as configurações de atalhos deles, né? Então assistam aí até o fim se você tem interesse nisso. Vamos começar aí pelo mouse do Calango, né? O mouse dele é o SteelSeries Rival 310. Esse mouse tem uma outra versão também, que é o SteelSeries Sensei 310, né? A diferença entre os dois é que o Sensei ele é ambidestro, cara. Sim, ele dá pra você pegar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Já esse Rival, ele é apenas para destras, então tem essa diferençazinha aí básica. Pelo que eu pesquisei aqui, vi alguns reviews, reviews até da própria Rockets. A pegada desse mouse é muito boa. E é um mouse aí que, tipo, entrou no meu leque de opções, tá ligado? Para futuros mouses. Inclusive eu quebrei o meu CGN1Rage na live. Live na descrição, primeiro link. Meu mouse tá todo zoado agora, velho. Eu achei esse mouse aí na Kabum por volta de 450 reais ali à vista, né? Um mousezinho bem caro aí, se tu comparar com outros mouses bons também. Como os da Logitech, aí o G403, G402. Até mesmo o Razer Death Eider. O teclado dele aí é um Rocati Suora. Eu espero que seja assim que se pronuncia, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse teclado. E, mano, fazer essa série aqui de setups tá me abrindo um leque de novos periféricos, tá ligado? Que eu, tipo, tô ficando um WTF, velho. Nem sabia que esses bagulhos existiam, tá ligado? Ele é um teclado mecânico aí, né? Bem simples, bem compactozinho. Ele tem um suíte azul aí, né? Um suíte mais durinho ali, mais barulhento também. E pelo review que eu vi aqui, parece ser um teclado bem bom. Claro que pelo preço dele aí, eu não sei se isso chega a ser um teclado bom, né? Tá aí por 820 reais no Mercado Livre. Eu achei bem carinho aí. Preço de teclado top de linha. Então esse provavelmente tá assim ali no topo dos teclados. E bora continuar com o setup. O headset dele aí, mano. Esse headset, esse headset é o sonho, velho. Ele tem um headset aí da SteelSeries também, igual o mouse, né? Artics Pro. Esse headset, mano, atualmente ele tá sendo bem usado aí por vários youtubers, streamers também, né? O próprio Alan Zocca usa esse headset, vocês vão ver depois. O Phelps também eu já vi usar. Dentre outros diversos, mano. Pelas reviews que eu vi dele aqui, se eu não me engano na própria Rockets, eu acho que eu vi um review dele há algum tempo atrás. Parece ser um headset bem bom e bem falado pra caramba. Tá saindo aí por volta de 1.250 reais aqui no Brasil, mano. Mano, um padrão que eu vi aqui nessa série. Sempre o headset é o periférico que os streamers aí mais investem, tá ligado? Headset e monitor aí eu acho que são as coisas que mais influenciam, velho. A maioria aí, tipo, os headsets passam de mil reais, a maioria. E mano, eu acho que é isso. Bora pro próximo. Cara, e pra finalizar aqui a parte do calango, eu vou botar aí as configurações do PC dele. Cara, essas mudanças aqui são de 5 meses atrás, então ele já pode ter mudado alguma coisa. Eu tô falando com base aqui no que eu achei de 5 meses atrás num vídeo dele. Então tá aí as configurações do PC dele. Uma GTX 970, um Intel Core i7 e 16GB de RAM. PCzinho bem monstro, velho. Deve tá rodando aí tudo muito de boa até hoje. E o seu microfone também aí que ele usa pra falar é um Blue Yeti. E agora pro vídeo não se estender muito, eu vou tá botando uma imagem estática aí de configurações de atalhos, né. Escada, parede, chão, essas coisas. Vocês pausam o vídeo aí se tiver interesse. A parte do calango aí, eu somei somente teclado, mouse e headset. E deu um total de 2.500, arredondando aí mais ou menos, né. Agora vamos lá pro Alan ver como é que é a parte dele. Começando aqui no mouse do Alan também, velho. Ele também tem um Logitech G403 igual a mim, cara. É o mesmo mouse que eu uso aí. Só que o meu, como eu disse, meio que sofreu um rage esses dias. Tá um pouquinho aberto. Quem vê as lives sabe do que eu tô falando. Mas, mano, esse mouse é sensacional, velho. A pegada dele é muito boa. Mouse muito confortável aqui. Os botões do lado ali ficam tudo na posição certinha. Pelo menos pra minha mão. Eu tenho uma mão bem grande, então. Eu acho bastante bom, sim. E é um ótimo custo-benefício, velho. Esse mouse aí em algumas lojas do Brasil não passam de 200 reais. Você consegue encontrar ele por até 150 aí. Eu já vi promoção na Kaboom por 150. Realmente recomendo o mouse da Logitech. De mousepad aí, diferente do Calango, aqui tá especificando, né, o mousepad dele. Ele tem um da SteelSeries também, igual os outros periféricos lá do Calango, que é CK+. Mousepads da SteelSeries aí eu já pesquisei pra fazer outros vídeos. Inclusive o do Blackout, se eu não me engano, é um da SteelSeries. E pelo que eu pesquisei pros outros vídeos, é um mousepad muito bom. Não vi ninguém reclamar dele até agora. Até o preço é bem carinho, velho. Esse aí do Alan tá saindo por cerca de 200 reais aqui no Brasil. E tem tamanhos maiores, né, que acaba saindo um pouco mais caro. E agora aqui no teclado aqui do Alan, né, é um teclado aí também da SteelSeries, velho. SteelSeries dominando aqui os periféricos do Alan Zoka, né. O teclado é um 6G V2. Tecladozinho básico aí saindo por volta de 750 reais. Um teclado bem simples, cara, pra esse preço. O teclado aí tem switch head, switch bem bom, cara. É macio, não faz tanto barulho. É inclusive o switch do meu teclado. Porém não tenho muito o que falar sobre ele aí. Vamos para o próximo periférico. O headset dele aí, como eu disse, é igual o do Calango, né. Porém, a única diferença é que o do Calango é a versão Pro desse headset. E o dele é a versão 5. É o Arctic 5 dele. O dele aí tá saindo por volta de 800 reais aqui no Brasil. Já o do Calango lá, como eu disse, 1.200, né. Tem uma diferençazinha boa ali. Com certeza o áudio deve mudar. Deve ter, sim, umas boas mudanças. Provavelmente é questão do 7.1 também. E outras coisas que influenciam no preço. E, mano, de monitor aí ele tem o da Bank XL2430T. Monitorzinho aí que tá saindo por volta de 2.000 reais aqui no Brasil. Não tem nem o que falar desse monitor. É um que eu já botei na minha lista aí de possível compra, né. Só que tá bem carinho, então não sei se seria ele mesmo. Monitor absurdo, velho. 144 hertz e todo sonho de um gamer, mano. Vou tá deixando aí também as configurações do PC dele, né. Como eu fiz com o Calango. E também agora eu tô deixando sensibilidade e essas coisas assim, como eu disse anteriormente. E, mano, incrivelmente aqui a parte do Alan aí fica por 1.730 reais somado ali, né. O mouse, o teclado e o headset. Ah, e agora somando tudo aqui, os periféricos do Alan saem por mais ou menos 4.000, velho. Com monitor e tudo aí. O monitor, sim, dá uma pesada boa. Só o monitor é 2.000 reais. Bizarro, velho. E, mano, eu acho que é isso, velho. Se somarmos assim por alto, acaba que o setup do Calango acaba saindo um pouquinho mais caro ali, né. Mas nada de muita diferença. E, mano, eu acho que o vídeo é esse. Se gostou, deixa um like aí, por favor, velho. Me ajuda bastante. E ajuda vocês a receberem as notificações do canal, velho. O YouTube não tá enviando as notificações do meu canal recentemente. Isso tá me deixando um pouco frustrado. Porém, eu tô tentando sempre avisar aí nas redes sociais. Inclusive, pode seguir. Twitter, Instagram, tá tudo aqui na descrição. Me siga no Twitch, como eu disse. Vou estar em live agora, acabando esse vídeo. Eu acho que é só isso mesmo. E falou!